Ninguém verá e ele arrebatará, ou seja, raptará, ou seja, roubará com força, com violência, ou seja, rapidamente, mais rápido que um piscar de olhos. Ele terá então a sua igreja, buscará a sua igreja, os salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que estão no paraíso, aqueles que viveram antes e que creram na promessa da vinda de Jesus, esses também irão. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses serão os primeiros a serem arrebatados, depois os que estiverem vivos. Se nós estivermos, neste dia, vivos, nós seremos arrebatados logo após aqueles que morreram. Então nos encontraremos com o Senhor nos ares. Agora, a outra fase é a vinda, a segunda vinda. Ele vem após a grande tribulação. E após a grande tribulação, ele vem e todo olho o verá. Provavelmente, as televisões do mundo inteiro estarão ali em Jerusalém. Jerusalém estará sendo cercada por exércitos inimigos. E Jesus vai descer bem devagarinho do céu sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, provavelmente, todas as televisões do mundo estarão focando ali em Jesus descendo bem devagarinho. E ele vem sobre o Monte das Oliveiras. Pisa o Monte das Oliveiras que se fenderá. E o povo que está cercado em Jerusalém escapará por essa fenda. E Jesus iniciará imediatamente, destruirá o inimigo. E imediatamente iniciará, então, o milênio. Será o governo do próprio Jesus sobre a terra durante mil anos. A igreja estará auxiliando Jesus nesse governo. A igreja espiritual. E na terra, então, existirá um povo que será governado por esse governo de Jesus. Esta é a promessa bíblica. É a realidade bíblica. Então, o que é essa segunda vinda para nós, igreja? É o retorno glorioso e triunfante de Cristo que ocorrerá em duas fases distintas. Primeiro para a igreja e depois para Israel. E nós não podemos dizer que é especificamente para Israel, porque após essa vinda, ele começará o milênio. E muitas nações estarão participando do milênio. Só não estarão os inimigos de Deus, que serão destruídos no final da grande tribulação. O que os verdadeiros cristãos clamam todos os dias com santo e bendita expectativa? O que está escrito em Apocalipse 22, 20. Todo dia o cristão deve estar aclamando isso. Ora, vem Senhor Jesus. Esse é o desejo de todo crente. É o desejo de todo cristão verdadeiro e legítimo. Tem muita igreja por aí que se diz evangélica. E outras que não se dizem evangélicas. Mas todos que se dizem cristãs. E lá não existe nem a mensagem da vinda de Jesus. Nem a mensagem do arrebatamento da igreja. Que coisa triste e lamentável. Não acreditar na palavra do próprio Jesus e dizer que é cristão. Essa segunda vinda de Jesus é uma promessa consoladora para nós. Em que ocasião Jesus fez a promessa de sua vinda então? Então, a ocasião mais explícita, mais clara, é nesse relato que se encontra em João 14. Jesus fez a sua gloriosa promessa num momento doloroso e significativo de seu primeiro advento. Sua morte na cruz. Então, Jesus num momento que estava para ser crucificado. Ele ia ser preso. Ia levar as chicotadas. Iam colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele ia sofrer muito. Depois ia ser crucificado. Sofrer muito, derramar sangue por nós. Ele estava ali naquele sofrimento em nosso lugar. Então, ele estava para passar por tudo isso. Foi num momento desse, de angústia, de tristeza, que ele comunicou então. Fez uma grande promessa. A promessa então, de que viria outra vez e levaria então a sua igreja. Ele estava falando para os apóstolos. E os apóstolos estão ali o que? Significando o que? Representando o que? Representando a igreja de Cristo. Os seguidores de Cristo durante os séculos. Então, ele está dizendo, eu vou voltar para buscar vocês. Eu quero que onde eu estiver vocês estejam comigo também. Então, não fiquem preocupados, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, não fiquem cabisbaixos, não se entregue à tristeza. Fiquem alegres. Esforce-se por ficar alegres, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Então, qual a razão? Por que Jesus fez a promessa? Jesus queria mostrar naquele momento que a cruz era apenas uma parte do plano de Deus para a salvação, a redenção da raça humana, até que Jesus voltasse, então, uma segunda vez, agora não mais para sofrer, para morrer, mas agora para levar à glória o povo que ele salvou. Você veja Apocalipse 5, 9 e 10. Então, agora a mensagem que ele estava trazendo é a mensagem do seu retorno para buscar a igreja, mas agora ele viria em glória, com poder, e não mais como homem, não mais para sofrer aqui no mundo, não mais para ser crucificado. A obra já estava feita, a redenção já estava feita quando ele viesse a segunda vez, porque dali ele partiria já para executar esse plano de Deus, de morrer por nós na cruz. Então, quando ele viesse novamente, ele vinha já em glória, ressuscitado, e com a igreja, ele então estaria diante do Pai. Qual o consolo da promessa? Aí, nos versículos 2 e 3, lá de João 14, nós vamos ver que nesse contexto o Senhor alude as moradas do Pai e afirma, virei outra vez. Então, ele diz que há moradas e diz que vem outra vez para buscar a igreja. Então, a segunda vinda de Cristo é uma santa e bendita promessa, que traz esperança e consolo ao crente. A segunda vinda de Cristo e a bem-aventurada esperança. O que aconteceu enquanto Jesus falava com os discípulos e lhes dava as últimas ordens? Então, enquanto Jesus estava conversando com eles, nós vimos que Jesus elevou-se às alturas perante os discípulos, e ele subiu até que as dúvidas o cobriram e ele então subiu para o Pai. Qual é a mensagem que não pode jamais ser abandonada pela igreja? E está registrada em Apocalipse 3, 11. Então, essa mensagem importantíssima é que Jesus voltará para levar a sua igreja para o céu. Isso é certeza. Qual o anelo, o desejo daqueles que permanecem fiéis a Deus? A bem-aventurada esperança de sua vinda. Você veja Tito 2, 3. E existem aí duas posições. Quais as duas posições extremas quanto à vinda de Cristo? Então, a primeira tem a ver com aqueles que se descuidam, negligenciam, não valorizam esse tão aguardado momento, achando que seja algo para um tempo ainda muito distante e incerto. Então, existe aí uma primeira corrente de posição extrema, dizendo que Jesus vai demorar muito. Tem gente até que está marcando o dia da volta de Jesus. Tem gente aí dizendo, não, que o Evangelho tem que ser pregado primeiro e todas as pessoas vão ter que ouvir para depois Jesus vir. Não existe tal mensagem na Bíblia. Quando Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as pessoas, depois virá o fim, e isso é no milênio. No milênio, sim, todas as pessoas ouvirão a pregação do Evangelho. Nosso tempo, não. Nós estamos cheios de gente morrendo todo dia e que nunca vão ouvir o Evangelho. Jesus vai vir e essas pessoas não vão ouvir o Evangelho. Do lado da sua casa tem um monte de gente que nunca ouviu o Evangelho. E eles vão morrer sem ouvir. Pelo que parece. Se você não despertar para pregar para eles. Agora, nós vamos nos esforçar para pregar todo o Evangelho a toda criatura? Vamos. Temos que trabalhar nisso. Não quer dizer que nós estamos marcando agora a data da vinda de Jesus. Porque se nós falamos que Jesus só vem se nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, aí nós estamos marcando a data de Jesus vir. Ah, quando é que Jesus vem? Ah, nós vamos pregar todas as pessoas. Quando nós terminarmos de pregar, então nós temos que dizer, agora Jesus tem que vir. Porque nós já pregamos a todo mundo. E não é assim. Não é nós que coordenamos isso. Não é nós que mandamos em Deus. Não é nós que marcamos a data de vir Jesus. Então, pense direitinho. Então, as mensagens têm que ser, a Bíblia tem que ser estudada, analisada primeiro. Nós não marcamos a vinda de Jesus. O Evangelho da salvação em Jesus Cristo, ele está sendo pregado. Nós temos que nos esforçar para pregar mais. E nós temos que nos esforçar para parar de pregar em lugar que já está sendo pregado. E começar a pregar onde não está sendo pregado. Então, nós temos que nos esforçar para pregar o Evangelho, principalmente na janela 1040, a faixa, na janela 1040, onde menos se ouviu sobre o Evangelho. Não quer dizer que se não ouviu nada. Quer dizer que é menos ouvido. E nós temos que levar esse Evangelho até ali. parar de ficar brigando por denominações em lugares que já existe igreja, em lugar que já é pregado o Evangelho. E precisamos empregar esse dinheiro mais bem pregado. Pregando o Evangelho, onde o Evangelho não atingiu ainda as pessoas, onde o Evangelho não foi pregado ainda. Existe ainda muita gente.